Todo mundo já me viu chorar mesmo, né? Vou dar mais uma reclamada aqui. Vou contar um pouquinho pra vocês aí como é que é. Vocês acham que é fácil, que é tudo paisagem. Ah, hoje tá num lugar, amanhã tá num outro. Maravilha, muito bom. É ótimo, né? Aí você vê o lado bom da coisa, né? Não tem rotina, todo dia tá num lugar. Engano seu, meu amigo. Nós aqui somos tratados de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. Talvez por desunião da classe, por... Às vezes até os próprios motoristas tragam os ambientes e os lugares. Mas é complicado. Tipo que nem agora foi que fui tomar café na lanchonete. Café é caro ainda. Um pão com manteiga e um cafezinho me saiu por R$8,80, certo? Pão com... Com manteiga na chapa, assim, e um pingado. R$8,80. Aí eu pareço dar estrada, fazer o quê? Quer, quer, não quer, vai embora. Aí vem a garçonete, joga o prato em cima da mesa, como se fosse uma obrigação. Tá fazendo um favor pra você. Com a cara, assim, te olhando, dizendo assim, toma, cachorro, lixo. E assim vai indo. Eu reclamei pra gerente. Falei, ó, vocês têm que dar um treinamento pra esse pessoal de vocês aí. Porque eu não sou bocó. Eu não aceito as coisas assim tão fáceis, não. Eu respeito todo mundo. Mas respeito a minha dignidade e o meu trabalho também. E a minha... E a minha... A minha profissão e o meu jeito de ser. Aí você chega numa empresa, vai descarregar o guarda da risada de você. Ha! Se lascamos, atleta, só amanhã. Hoje não tem mais dano, descarrega mais não. O pessoal já foi embora. Tá bom, né? Vamos esperar pra amanhã. Aí você começa a descarregar o caminhão. Deu o horário do onze e meia. Falta um fardo pra você tirar acima do caminhão. Um fardinho. Questão de menos de dois minutos. O cara da empilhadeira, ele tirando ali, você vai embora. O cara da empilhadeira, não, deu o meu horário aí. Que eu tenho que almoçar. Onze horas da manhã. Aí volta duas horas da tarde. Aí volta, dá aquela espreguiçada, dá uma olhada. Daí quando ele vai te sair? Três horas da tarde. Aí você vai pegar o canhoto da nota, né? Porque você tem que pegar pra poder ganhar o frete. Aí o cara do canhoto fala, vai demorar um pouquinho. Às vezes até um... O cara te fala aquilo com um deboche. Vai demorar um pouquinho. Aí tá, seis pés. Daqui a pouco dá cinco e meia, você volta lá. O cara foi embora. Deu o horário dele ir embora. Ah não, tem que ir, tem que perco meu ônibus. Mas o rapaz daqui a pouco aparece aí. O cara vem sete e meia da noite. Fala lá, vai demorar um pouco aí. Porque eu tenho que arrumar as coisas aqui ainda. Aí eu vou sair no outro dia. Você para, entra lá dentro do pátio da empresa. Você nunca viu, ninguém te orienta muito. De repente chegou. Ah, não pode parar aí não, cara. Ó, tira o caminhão daí. Aí você vai, mas... Ó, motora, não pode fazer isso aí. Não pode ficar aqui. Não pode ir ali. Não, não pode encostar aí. Não, não, onde é que sai? Não pode entrar aí. Não pode fazer isso. Tem banheiro aí, moço? Não, não tem banheiro não. Dá pra tomar um banho aí, alguma coisa? Não. Deixa o ver não. Eu vou ali no qualificador tomar um café ali. Daqui a pouco eu volto. Ah, de repente se te chamar aí, você não tiver... Você vai perder a vez, meu amigo. Não posso fazer nada. Tá bom. E assim continua. Isso é só o mínimo. Aí você para na estrada, todo mundo fazendo um monte de besteira na estrada, de automóvel. Fazendo um monte de cagada na estrada. Mas não, o guarda pega você. Você que é o caminhoneiro. Você é a vítima. Entendeu? Tudo bem. Tá errado, tem que cumprir a lei. Eu não sou nada contra. A polícia rodoviária tá aí pra isso. Senão virava uma bagunça no trânsito. Senão virava uma bagunça. Mas parece que você sempre é o escolhido. Você vai na balança, passa um pouquinho o peso. Ah, vai ter que mexer na carga aí, moço. Não, mas 300 quilos. Ah, tem que mexer na carga. Não dá pra liberar, não. Aí vai lá. Você tem que pegar a chapa, contratar gente. Você ir lá, abrir o baú, mexer todo dia a carga. Ela vem por causa dos 200 quilos, 100 quilos que passou. Que diferença vai fazer aquilo? O peso vai em cima do caminho do mesmo jeito. Se tivéssemos estradas que prestassem, que fosse coisa de primeiro mundo, mas a gente anda em cima de esfregadeira, de coisa tampada com buraco, com rachadura no asfalto, ainda vem cobrar peso de balança. Ah, mas é por isso que aconteceu isso. Não, não é por isso. Porque fazem uma porcaria de má qualidade, com péssimas condições de conservação, daí acontece esse tipo de coisa. Só isso. Galera, olha, se for pra falar aqui, vou ficar o dia inteiro contando pra vocês o que é uma vida de estrada. Entendeu? Tudo. Nada pode, nada... Nada... Pra caminhoneiro, nada tá bom. Você tem uma ideia. Tudo bem. Abrimos uma exceção. Uma coisa diferenciada. Mas, eu pra mim, isso é uma puta de uma sacanagem. Entendeu? É uma puta de uma sacanagem. Você vê um exemplo. A rede Grau, elas fazem um canto escondido, lá embaixo. Os cachorros, meio. Que é nós, os caminhoneiros. O que eles fazem? Eles não querem que você deixe se misturar ali no meio dos turistas. Ah, mas é que tem um preço diferenciado. Ah, tudo bem. Por que que eu não posso? Eu posso? Claro que eu posso. Eles não proíbe. Eles não proíbe. Você pode ir lá na parte social da rede Grau, não sei o que, comer lá. Porque é uma fortuna, evidentemente. Você come lá atrás. no cantinho do caminhoneiro. É pra você não ficar se misturando lá no meio do povo. Ó, vem pra cima de mim, conversa. É, o preço é mais assistível. Tudo bem, por que que não faz tudo igual? E lá, a hora que você for pagar, você não, se o caminhoneiro faz um desconto, igual tem uns lugares, faz isso. Entendeu? É que não querem. Parece que é o cheiro do caminhoneiro no meio dos turistas. Só isso. Sei lá, Será que é isso? Pode ser que não, né? Talvez eu seja enganado. É a minha opinião. Então, galera, tudo na estrada, pro caminhoneiro, é forma de dificuldade. Nada é facilitado. É tudo pra ferrar você. Você vai num restaurante, você... São poucos lugares que você vê tratado. Por isso que às vezes você vê um restaurante posto falindo. Por que o cara não sabe tratar? Não sabe o que vai... E quem cuida? O cara que cuida da sua clientela na estrada, ele vai pra frente. Agora, o caminhoneiro que for mal atendido numa estrada, ele começar a botar na rede ou passar pros amigos quando você vê o posto fecha ou o restaurante fecha. Dizer, não, aquele lugar lá não dá pra parar não. Tá louco. Uma imundícia, uma porquice, dá assalto, roubam. Pronto. Basta, aí você vai passando de boca em boca quando você vê, acabou tudo. Fecha tudo. O cara falha. Por que não sabe tratar? E onde você é bem tratado, você não acha nem lugar pra estacionar o caminhão. Comida boa, comida barata, o pessoal sempre para ali. Às vezes você roda quatro, cinco horas a mais pra parar daqui em determinado lugar porque você gosta de parar lá. normalmente quem sempre faz uma rota só, já tem um lugar certo pra parar, costuma parar nos lugares, mas que ele conhece. Agora, quando o lugar que você não conhece, é complicado. Eu não gosto de chegar num lugar, pedir alguma coisa, a pessoa começa a jogar em cima do balcão e tratar que nem um lixo. Eu sou uma pessoa calma, entendeu? Só que como eu falei, eu sou humano. Às vezes a gente perde um pouco a estebrilho. Certa vez eu estava lá em Porto Real, cheguei na lojone, a garçonetezinha totalmente despreparada, não sei se ela estava com problema. Eu achei errado, mas eu perdi a cabeça aquele dia. Ela chegou e jogou o prato em cima da mesa. Falei, não, moça, não precisa jogar não, eu sou motorista. Ela falou, para cachorro o motorista tem que jogar mesmo. Peguei aquele prato e joguei na parede. Pá! Não sei o que deu na cabeça. Não sei. Que louco na hora. Falei, vai jogar para o teu marido. Eu estou pagando, não estou pedindo isso aqui não, tá? Aí o gerente veio ali e eu falei, não, pô, a moça jogou o prato em cima da mesa, falei para ela, pô, não precisa jogar não, moça. Ela falou que para cachorro, para motorista, tem que jogar. Cara, eu não sei por que ela falou aquilo, mas que da mesma forma que ela não pensou para falar aquilo, eu também não pensei em jogar o prato. Joguei o prato na parede. Peguei, virei as costas, fui embora. e ria errado, evidente, né? Podia ter outro tipo de atitude, como ela também, né? Mas é, ficou difícil, ficou difícil. Fica aí, galera, a estrada é muito difícil. Tudo é para dificultar a nossa vida. É muito rara às vezes que você acha alguma coisa que facilita, entendeu? Fica a dica aí, galera, um abraço aí, desculpa o desabafo, eu não sou perfeito, faço um monte de coisa, errada, tenho coisa errada, penso de formas erradas também, como todo mundo, não é a minha opinião que é a opinião de todo mundo, então, me perdoe se tiver errado. Fica a dica aí.